Para que já estamos em condições, vamos acompanhar. Roda aí, roda, roda a peça. Em pleno bairro da Sapu, distrito urbano da Sapu, algo chamou nossa atenção. Viemos conhecer o casal Maing e Garcia, que a mãe natureza resolveu presenteá-los de forma exagerada. Os filhos são uma bênção. Dois filhos para o casal, uma bênção em doze dupla. Maing e Garcia foram abençoados quadruplicadamente, ou seja, eram quatro e acabou por desaparecer uma. Agora são trigêmeos, duas meninas e um rapaz. Maing diz que teve o parto dos quadrigêmeos de Cesariana, mas que uma das crianças faleceu. O dia 4 de setembro, no avô Cucumbi, Cesariana. Eram quantos bebês? Os quatro bebês, um foi sofrido com três. Já Garcia, o marido desempregado, diz que tem dificuldades em sustentar a família, que agora aumentou e pede apoio. Fomos na administração, na Sapu, depois hoje a administração apareceu aqui, a administração apareceu aqui, em casa, para nos visitar. Nós estamos a precisar de ajuda, estamos a precisar de ajuda, porque aqui não é nossa casa. Pegamos a renda, para no meio de casa, para nos ficar aqui, para nos ajudar as crianças. O casal mora nesta casa arrendada, que segundo a senhoria, o prazo do aluguer já passou, e só não o desaloja por compaixão. Não tinha como para lhe mandar fora, ele aí deve um ano de quê? De pagamento da renda da casa. Então, eu sou pena mesmo dessas crianças, não tem condições, esse quarto aqui não tem janela, paga só R$ 7.000. Ao tomar conhecimento da situação, a administração do Distrito Urbano da Sapu resolveu ajudar a família com bens de primeira necessidade. Depois de se aperceber dos trigêmeos, contactamos os nossos parceiros, tão logo que apresentamos a nossa inquietação, prontificaram-se com o apoio para darmos a esta família. Como o nosso lema do município, o Samar e o Seguir e a Sapu, temos também o lema, vim para servir e não para ser servido. Neste exato momento, o casal está a receber os bens da primeira necessidade, nas mãos do administrador do Distrito Urbano da Sapu, que saiu do seu gabinete, o seu administrador e o seu elenco saíram do seu gabinete, e vieram solidarizar-se com o casal que foram brindados pela bênção do pai, três vezes. Há um dos princípios máximos que diz que há mais felicidade em dar que receber. As imagens são de Gilson Garcia, eu sou o Virgílio Fula, desta vez com sabor a mel, três vezes, o repórter da nação. Obrigado.